E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Então lembra, sou José Góes, teu melhor amigo para que você aprenda lesão e tratamento de coluna vertebral, tá ok? Então, obrigado por você estar aqui, se você está aqui nesse canal é porque você curte ele, porque você gosta dos vídeos, já se inscreve, já aperta o sininho, já pega o link aqui em algum canto e manda para todos os teus amigos, para as tuas amigas, para que esse nosso vídeo ele possa chegar mais longe, tá certo? E aí, o nosso papo reto hoje sobre coluna, vocês sabem sobre o que é? Aquele cara que chega no teu consultório, que reclama de olombalgia, ou que reclama de uma dor na coluna cervical, que reclama de uma dor na coluna dorsal e você já tratou de todas as formas e não deu certo. Olha só, a vértebra continua bloqueada, o quadril continua rodado, senti dor na coluna lombar, você já utilizou eletrofototermoterapia, você já alongou, você já fortaleceu, você já tentou fazer de tudo e o paciente não melhora. E aí, ainda é o paciente que vai direitinho na fisioterapia, é o paciente que não falta, é o paciente que tudo que você pede para ele fazer em casa em relação ao alongamento, fortalecimento, relaxamento, tá certo? Esse paciente faz. E agora, aonde é que está o problema? Onde é que você acha que está o problema? O cara não é obeso, não é muito magro, então tem uma boa musculatura, pratica o esporte, o esporte não está gerando problema nenhum, está tudo ajustadozinho, faz o trabalho com personal trainer, tudo tranquilo, mas você já identificou que é uma olombalgia, já identificou que tem uma vértebra que tem problema, que ele tem alteração de postura, você já fez de tudo, ele é um cara educado, disciplinado, mas não tem nada certo. E agora, onde é que está o problema? Será que é porque o diagnóstico não está certo? É não, eu já excluí isso, já disse que você já diagnosticou tudo. Sabe o que você pode estar pecando? Sabe o que você pode estar errando? Sabe o que você pode não ter lembrado da parte ergonômica? Então, e aí, como é que é o trabalho dele? Como é que a cadeira dele é uma cadeira ergonômica? Você pediu para ele ler a NR17? Se você não sabe o que é a NR17, a NR17 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego que testa sobre a ergonomia. Então, galera, a NR17, ela fala bem direitinho como é que tem que ser a cadeira, como é que tem que ser apoio de braço, como é que tem que ser tudo. O teu paciente, independente de você ser o melhor fisioterapeuta, dominar todas as técnicas, você trabalha com osteopatia, com quiropraxia, com meitlan, com múliga, fez MPG, colocou no estúdio de pilates, o cara faz o trabalho com personal, está tudo massa, está tudo 100%, não é obeso, não é magro. Caraca, faz tudo direitinho e não dá certo? Vai lá na ergonomia, vê lá como é que ele está trabalhando, vê se ele passa muito tempo sentado. Olha, a partir de 40 minutos que está sentado, não pode, tem que levantar. Levantar, dar uma alongada, ir para um lado, ir para o outro, está certo? Ir lá no banheiro, tomar uma água, conversar com um colega. Esses cinco minutinhos que ele faz isso aí, já é um verdadeiro alívio para o disco intervertebral, daquele disco que está com a compressão, com sobrecarga maior. Só para você entender, quando a gente está sentado, a sobrecarga em cima da coluna é de 5, 5, 5 a 10 vezes maior do que quando a gente está em pé. Então, não adianta você ter feito todos os cursos do mundo, não adianta você ser o melhor terapeuta, não adianta você que está aí, do outro lado, ser um professor da educação física e não joga ele no equipamento que força a coluna, não faz o V-training, faz as planilhas direitinho, não bota sobrecarga no joaxial, mas se no trabalho dele, ele não trabalha de forma correta e a ergonomia também não funciona, na dicas de nada, não vai dar certo. Então, está com um paciente problemático no teu consultório que não está dando jeito, já tentou tudo e não deu certo, será que está lembrando do trabalho? Será que está lembrando da ergonomia? Então, essa é a minha dica, fica com ela que você vai ser mais feliz nos teus resultados. Fechado? Então, grande abraço para você, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, joga esse vídeo aqui, pega um link em algum canto aqui que está nele, ou está embaixo, em cima, ou do lado, ou no meu site aqui, pega esse link desse vídeo e joga para a galera. Fechado? Esse era o meu papo reto, até o próximo vídeo, Fui!